O nome dele é Mané Fuloriano O nome dele é Mané Fuloriano Viu o sujeito discutindo com a mulher Pense em lá o que quiser, mas direito é que eu não acho É que por cima é pouca roupa ela usava Além disso não gostava de usar roupa por baixo O nome dele é Mané Fuloriano O nome dele é Mané Fuloriano Vi uma moça, uma perna beliscando Eu fiquei forte esperando que isso nunca a gente acha Mas de repente essa moça com bondade Foi dizendo e é vontade minha meia de burra O nome dele é Mané Fuloriano 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 Fui convidada pra uma festa de rigor Onde gente de valor ia toda em casacada A minha soca pra bancar a saliente Levou roupa só na frente, mas atrás não tinha nada É Mané Fuloriano Mas como é o nome dele Mas como é o nome dele Mas como é o nome dele É Mané Fuloriano Acumaia é o nome dele, 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 Acumaia é o nome dele Música Música